Fala galera que vai fazer a prova do EQ da UERJ, eu sou o Daniel, professor de inglês, Daniel Santos, professor de inglês aqui do QG do Enem. Eu sou a Renata Duran, professora de espanhol aqui do QG do Enem. E hoje a gente fez uma compilação de ideias e dicas e principais temas e principais pontos gramaticais das duas línguas e a gente vira passar isso pra vocês, pra que vocês tenham aí aquele pulo do gato final, né, dessa reta final pra prova. Tá legal? Pra facilitar tudo e você não perder tanto tempo na língua estrangeira e conseguir fazer isso muito mais fácil. Perfeito, né, já que a gente tem menos questões mesmo pra você pular pras outras provas. Queria apresentar pra vocês aí, ó, primeiro a prova de inglês, tá, ela vem toda em língua inglesa, ok? Ela vem com cinco questões, deixa eu voltar aqui galera, ela vem sempre com cinco questões, todinha em inglês e apenas um texto. No passado, galera, ele até vinha com um texto e depois uma tirinha, um texto, depois um poema, agora tem vindo sempre com um texto só. Bacana? E como é que funciona a estrutura dessas cinco questões, Daniel? Você vai ter em torno de duas a três questões que são interpretativas e aí galera, olha só, ela pode vir interpretação de algumas maneiras. Interpretação com objetivo geral, ou seja, a ideia que você consegue captar daquele texto, normalmente na primeira questão, olha pra cá. Ela vem normalmente na primeira questão, que vai ter uma conexão com um texto base, tá, tem um texto base agora, que ele vai perpassar a prova todinha. Essa primeira questão, além de pegar a ideia geral do texto de língua estrangeira e língua inglesa, ele também conversa com aquele texto que você viu lá no início. Então a dica é, leia esse texto, mesmo que você pule pra língua estrangeira direto, dá uma lida nesse texto, bacana? E aí ó, as outras questões, galera, as demais questões, elas vão ser gramaticais. Lembrando que se a primeira questão, ela vai abordar a ideia geral, é possível que a outra ou as outras duas abordem temas mais centralizados, mais pescados, né? No primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, ou mesmo naquela conclusão. Então, bacana, essa aí é a estrutura da prova de língua inglesa. A Rê vai falar com vocês um pouquinho de como funciona a prova de espanhol, beleza? Beleza, pra começar, a mesma coisa acontece com a língua espanhola, né? Então a gente também tem esse texto que volta ao texto base, e a minha pergunta é mais geral. Uma dica que eu dou, que eu acho que também deve servir pra língua inglesa, é ele ler a questão antes de ler o texto. Pelo menos essa de base interpretativa. Bacana, bacana. Porque eu acho que ele já, quando tá lá lendo, já consegue lembrar, opa, que eu posso embarcar isso aqui, que é importante que eu vou chegar lá em determinado momento. Então vem aqui rapidinho. Então a gente tem também um texto com o quê? Cinco questõezinhas, tudo em espanhol. Tem perguntas e respostas em língua espanhola, com interpretação e vocabulário. Vou te falar rapidinho sobre isso, calma aí. E eu tenho tipos textuais e elementos culturais. Vem cá, o que eu quis dizer com isso? Nem sempre é o mesmo tipo de texto, então nem sempre é uma narração, nem sempre é um conto. Então eu tenho outros tipos textuais dentro, e outros gêneros dentro dessa minha prova. Então eu posso ter um poema, eu posso ter algo diferente, e tenho que pensar nos elementos culturais dentro da língua espanhola. A gente parar de pensar que o espanhol é só o espanhol castelhano e o espanhol da Espanha. Eu tenho uma variante muito maior aí. Então eu tenho que lembrar da Argentina, do México, da Venezuela, pode ter textos desses lugares. E isso é importante pra você dar uma analisada. A mesma coisa acontece com o espanhol, de eu ter a primeira questãozinha sendo basicamente interpretativa. As minhas outras questões, ela vem mais com a base gramatical, mas em alguma dela, lá no meinho, vai puxar algo pro texto base novamente. Ou seja, o texto na língua estrangeira, pelo menos no espanhol, ele vem mais como um norteador do que algo mais interpretativo, como por exemplo o Enem. É, perfeitamente. Isso aí. Isso que é bacana da gente ver essa diferença, né? No inglês ele também vem como uma forma de nortear tua prova. Exatamente. No inglês é exatamente assim, a mesma ideia. Bacana, bacana. E aí assim, como a Rê mencionou, os tipos de textos podem ser variados, né? E aí no caso dela, você tem essa preocupação da prova com outros espanhóis, né? Exatamente. De outros lugares, e aí supervalorizando também a questão latina e tal. Na língua inglesa a gente pode ter mais aquela variação americano e britânico, embora isso não seja uma preocupação muito grande pra vocês, como talvez seja pra espanhol. Tá ok? Vamos analisar a língua inglesa como um todo aqui, diferente do caso dela, que essas regionalidades e variantes podem atrapalhar vocês um pouquinho ou ajudar. Sim, comenta com as expressões, né? Expressão idiomática. Por causa de expressões idiomáticas. Bacana. Em alguns casos. Eu tenho observado mais as provas de língua inglesa, puxando mais esse lado meio americanizado, o que não impede de vir aí, por exemplo, um texto do The Guardian, né? Um texto de reportagem que é de um jornal inglês. Mas não acredito que isso seja um problema pra vocês, não, como é o caso do espanhol. A língua inglesa também vem aí, ó, transver esses últimos temas, eu resolvi escrever pra vocês, né? Que é mudança climática, né? Climate change, a questão do tempo. A Renata comentou do poema, né? O poema de espanhol também veio um poema em inglês nessa mesma prova, porque elas têm a tendência a ser similares em sua estrutura, beleza? Por isso estamos os dois juntos aqui. E aí, né, esse poema falava sobre... As partes da mudança climática, dos climas. Isso, e aí em inglês vai vir a mesma ideia, ou a transcorrência do tempo vai vir a mesma ideia em inglês, beleza? Exatamente. Até porque, se eles têm que conversar com o texto base, é natural que venha a mesma lógica, tá legal? A evolução humana, human evolution, bullying, self-image distortion. E aí, galera, isso é muito interessante, né? Porque o bullying, self-image distortion, né? Que é a distorção da autoimagem, você não gostar, você se criticar, isso tudo é um tema em voga. No planeta. No planeta. Porque o mundo muda e a gente se analisa, é tudo foto, é tudo filtro, e aí as pessoas estão tendo cada vez mais essa ideia de perfeição. Eu trouxe, inclusive, uma questão sobre isso, de mostrar como é que isso pode aparecer dentro da... Ou seja, se já apareceu, pode recorrer, porque esse assunto não se desgastou, beleza? Exatamente. E aí, ó, vamos lá, autoaceitação, né? Porque aí é uma sequência. Uma coisa bacana é que a identidade cultural, quando a Rê falou pra vocês agora sobre os espanhóis diferentes, né? Essa apropriação da língua, isso tem muito a ver com a sua identidade cultural. Sim, cultural. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de falar português, por exemplo, né? Demonstra como é a nossa identidade cultural. Exatamente. Isso pode vir. Apesar da preocupação da língua inglesa, ou a língua inglesa versão americana, ou versão britânica não ser uma preocupação, a língua pode vir como uma maneira de veículo de você dizer assim, eu sou desta nação, ou sou deste lugar. E aí você exacerba, por exemplo, no teu caso, né? Sim. Bacana. E questões sociais que eu acho que, não só no inglês, mas no espanhol também, bem forte, né? Tipologia de texto que a recomendou com vocês, né? Não só um texto, por exemplo, narrativo, né? Não só isso. A gente pode ter poema, a gente pode ter artigos de jornal, né? A gente já teve, por exemplo, uma paródia que foi da Chapeuzinho Vermelho. É, da Chapeuzinho Vermelho. E aí tem uma dica bacana que a Renata estava conversando comigo na nossa preparação da aula. É verdade. Que é o quê? Que agora, em 2018, né? Em 2019, ele faz muito elo com os livros de português. Então ele traz o tema, né? Na língua inglesa e na língua espanhola, que tem uma relação com a parte do português. Mas, então, pode acontecer de algo específico da literatura lá, que você está estudando lá, na sua provinha lá de português, aparecer alguma ideia desse mesmo texto em língua espanhola e em língua inglesa. Então vocês percebem como a prova vem toda amarradinha e como uma matéria pode ajudar na outra. Bacana? Exato. E aí, além dessa semelhança, nesse caso específico da paródia, você tinha a tradução do português, desculpa, do espanhol para o inglês e do inglês para o espanhol e até o francês, né? É. É, era o mesmo texto. Então se você, de repente, sabe as duas um pouquinho... Dá uma lida, né? Dá uma lida, né? Pra poder lembrar. E aí, porque você, de repente, te ajuda. Bacana? Então fica atento a isso. Olha sempre a prova de inglês. Não que você não vá fazer. Ou olha sempre a prova de espanhol. Olhe para dar uma olhadinha se o texto é o mesmo. Porque às vezes te dá uma ajudinha aí. É, a Renata fica bolada porque eu fico brincando com ela, né? Que espanhol é igual português. Então, assim, vai lá. Dá aquela lida em espanhol. Volta para a prova de língua inglesa. Não acredita nele. E aí, ó, você tem uma ideia bacana para te contar. Não acredita nele que, olha, é mais difícil, tá? Não vem, não. Que é muito mais difícil. É verdade, é verdade. Vamos lá. E aí, ó, eu vou falar com vocês dos temas gramaticais. Eu falei que tem duas a três questões com viés gramatical. Embora possa estar disfarçado de questão interpretativa. Porque, de repente, não vai dar o nome do tempo verbal. Ou não vai dar o nome gramatical, morfológico e tal para vocês. Mas ele vai cobrar de você aquela gramática, né? Exatamente. E aí, Dani, o que tem caído mais? E Renata e eu pensamos a gente ver os últimos seis EQs. Os últimos três anos. E aí, dessa forma, desenhar a nossa aula para vocês. E aí, eu separei alguns temas. E aí, eu queria que vocês pensassem que nem todos os temas a gente vai conseguir falar largamente. Mas aí, a gente apresenta para vocês. Vocês dão aquela corrida, dão aquela buscada e vão ver. Eu vou falar hoje, por exemplo, de Discourse Markers. Que é aquela questão dos conectivos e conjunções e tal. Eu também vou falar. Renata, considera isso super importante. Super importante. Na Lingua, ela cai muito. E aí, difere, por exemplo, a gente na parte de voz passiva, passive voice. Que em inglês caiu. Caiu nesse EQ, nesses EQs. E já caiu antes deles mesmo. Nesses que eu separei para vocês. Aí, no espanhol, não aparece. Então, não aparece nada de voz passiva. Então, é um momento em que a gente está vendo. Tem essa separação. É bem diferente. Figuras de linguagem. Que em inglês a gente chama de Figures of Speech. Tem relevância para o espanhol? Tem relevância para o espanhol. Aparece também. Algumas específicas que a gente vai trazer para vocês darem uma olhadinha também. Tanto em inglês quanto em espanhol. E aí, olha só, galera. Eu separei esses dois tempos verbais aqui. O present e o past perfect. Pelo seguinte motivo. Embora o texto pode vir escrito com uma gama enorme de tempos verbais diferentes. Passado, futuro e por aí vai. Que existem e existiram questões que tratavam especificamente dessa questão. Não re. Em inglês eles vieram, não com o verbo. Eles vieram com a estrutura de uso. Para que que eu uso aquele tempo? O conceito. O conceito. Ah, também cai o espanhol. Cai uns dois o espanhol. O espanhol cai. Ah, bacana. O verbo e essa ligação. Em inglês eu achei bacana que esses são os tempos verbais que mais dão dúvidas para os alunos. Porque eles se diferenciam um pouquinho do português, principalmente o present perfect. Beleza? Eu separei o condition. Eu não vou falar dele hoje, mas é bacana vocês procurarem estudar, né? Que é o use do would. Os verbos modais que eu vou falar no finalzinho para vocês, a importância deles. Eles, eu separei o present e o past simple pelo seguinte motivo, galera. E aí eu vou falar agora, porque não tenho aí um slide separado para isso para vocês. O present e o simple past, eles se apresentam sempre e unicamente com o uso do verbo auxiliar do, does e did em forma presente com o objetivo de ênfase. Isso já caiu na UERJ umas três vezes. Então, se você vira o do ou o does ou o did numa frase afirmativa que não é comum estruturalmente, porque os verbos auxiliares são usados na negativa e na pergunta, você vai ter o objetivo de enfatizar. Se eu digo I like you, eu gosto de você. Se eu digo I do like you, eu estou enfatizando, eu estou reforçando. E a UERJ adora cobrar isso aí. Bacana? E para finalizar, eu vou falar um pouquinho dos falsos cognatos. Bacana? Rê, eu vou começar eu aqui falando dos marcadores de discurso. E aí, galera, para que servem os marcadores de discurso? Eu botei um textinho, mas eu vou falar com a Renata aqui, porque ela vai falar também. Ela já quando apresentar os dela, tá? Rê, diz para a galera o que são os marcadores de discurso ou os conectivos na língua espanhola, por exemplo. Então, o que acontece? No espanhol cai das duas maneiras, tá? Ou cai pedindo exatamente o conectivo, ou para você trocar por um outro conectivo que tem o mesmo efeito, o mesmo sentido, né? Que o que está expresso no texto. Ou ele pede qual é a ideia expressa pelo conectivo. Ou a ideia expressa pela conjunção. Então, vai depender do tipo. E aí, você vai ter que dar uma atençãozinha. Porque você não precisa... Às vezes, você tem que voltar no texto, mas na maioria das vezes, você consegue resolver com a própria questão. Porque, às vezes, o conectivo, você já sabe. Por exemplo, se eu boto um ocea, eu estou dando um ou seja, né? Eu estou te dizendo, é isso aqui, mas ou seja. Então, eu estou te explicando o que eu estou falando antes. Então, assim, a própria frase te dá a resposta quase sempre. Quase sempre. E essa é a dica da gente. Não ficar se preocupando demais, perdendo tempo, em voltar no texto sem necessidade. Exatamente. E aí, essa gramática ajuda a gente a não perder tempo com isso. Os conectivos, galera, são responsáveis por unir ideias, conectar ideias, linkar ideias. E essas ideias, elas podem ser de uma frase, de uma oração com a outra, de um parágrafo inteiro com o outro. Isso, estabelecendo relações. Essas relações podem ser quais? Em inglês, eu separei aqui para vocês algumas delas. Elas podem ser relações de opposition, oposição, conclusion, conclusão, exemplification, exemplificação, concession, concessão, addition, adição, alternative, que é a ideia de alternância ou de opção, consequence, result, consequência, resultado, cause, cause, explanation, condition, and time. Existem outras, Dani? Existem, mas eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente para a ideia de opposition, que seriam as conjunções aí adversativas, vamos colocar assim, chamar a atenção de vocês para as de concessão, chamar, desculpa, aqui é a conclusão. Essa é a conclusão. É, a gente tem mais concession, e a gente teve, galera, por incrível que pareça, olha só, aí do ano passado, por exemplo, a gente teve exemplification, e é engraçado, né, porque a Renata deu uma explicativa, que aí a gente pode confundir com exemplificar e tal, cuidado com isso, bacana? Eu trouxe uma questão para vocês, para que vocês consigam visualizar exatamente isso. Se a ideia é da dica, Dani, como é que isso apareceu na UERJ? Olha para cá, não olha para a questão por enquanto. Você acha que você tem que ler tudo, você acha que você tem que fazer tudo, tem que entender todas as frases. Daniel, eu não entendo o inglês, todas palavras, palavras, palavras. Como é que eu vou fazer essa prova? Você vai fazer a prova da seguinte maneira. Se eu estou dizendo para você que, for example, é um conectivo exemplificativo, você tem na lista de conjunções e conectivos outros que são similares, que foi o que a Renata falou, trocar pelo similar, não é isso? Então, se eu já tenho na minha cabeça que o such as, o for instance, não é isso? O that is, que é a maneira de você, às vezes, like, você vai colocar o quê? Uma série de conectivos explicativos. Então, o que você vai fazer antes de ler e se desesperar? Vai procurar similares. Aí você vai na prova e aí você leu e lembrou que o Daniel falou que such as, ó, é um conectivo de exemplo. E aí você vai fazer o link. Eu nem li a questão, galera. A resposta dessa questão é a letra D. Então, eu não perdi tempo lendo a questão, não perdi tempo me desesperando com as palavras. É claro que na prova eu tenho que passar o meu olhinho, né? Aqui a gente está falando dica, mas eu não vou me desesperar porque, ó, eu já estou à frente disso. Eu sei que, for example, such as, tem a mesma função, acabou, já respondi. Daniel só apareceu como, além disso. Deixa eu apagar pra vocês aqui, ó. O but, na língua inglesa, ele só tem duas funções, gente. Ou ele vai se opor, ele vai se opor, ou ele vai excluir. Ou ele tem ideia de exceto, ou ele tem ideia de mas, porém. Se eu estou me opondo, eu estou fazendo uma objeção pra alguma coisa, né? E isso não pode estar aqui. Exatamente. Se isso aqui, isso não está. Ideias, né? Contrárias. Aí você, com essa ideia, aí você vem aqui, ó, e lê, ó. Introducing objection. Introdução de objeção. Se eu estou me opondo, eu estou criando uma objeção. Resposta da letra D. Então, eu nem li a questão. Eu vi o but e respondi. Beleza? E como é que isso cai aí em espanhol? Diz pra gente. Então, em espanhol é a mesma coisa. A gente consegue descobrir também, assim, um pouquinho mais complexo de descobrir, mas a gente descobre também só olhando a parte base. Óbvio que tem um monte, até porque é muito mais similar ao português. Aí sim, é mais similar. Bacana. Inglês é bem diferente. Mas, nossa, o que mais cai, vou mostrar pra vocês. Vem cá. Toma muito cuidado com a parte de causa e consequência. Vocês erram muito isso em português. Como vocês acabam errando muito isso em português, às vezes você não sabe se foi a causa que aconteceu ou se foi a consequência disso. Então, é bom olhar a frase num completo e ver qual é a consequência de ter acontecido algo ou qual é a causa pra ter acontecido. Tem que fazer sempre o inverso, pra você conseguir entender aonde tá o que ele tá te pedindo. Então, isso é muito importante. Porque senão você confunde um conectivo com o outro e troca pelo errado. Troca pelo errado, exatamente. Ele te apresenta um de causa, você bota um de consequência. E causa e consequência cai sempre. Cai assim, tipo, já caiu umas três vezes no Enem causa e consequência. Então, é algo que pode aparecer. Outro que aparece muito, vem cá. Ele pede pra você erramplificar. Que é legal, porque, né, por exemplo. Ele pede também pra você concluir. Que também é algo que é legal, porque é mais fácil pra você. Então, você vê o Enconclusión, né, para finalizar. Então, isso logo vem pra você e fala assim, opa. Viu? Igualzinho o português, tá vendo? Igualzinho. É igual, é só traduzir. Agora você vai ver que não é igual, ó. Mas vamos lá. Trouxe umas quatro questõezinhas aqui. Dani quase quis me matar. Falou assim, quatro questões, mas é porque, ó. Ela é hiperbólica, ela é exagerada. Não, não, você vai ver que é muito rápido. Rápido, gente, vai fazer. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu vou olhar aqui, ó. Por outro lado. Quando eu olho por outro lado... O que eu quero fazer quando eu tô falando assim? Eu tô falando algo e falei assim pra você. Por outro lado... Vamos olhar aqui. Eu posso fazer o quê, então? Somar uma informação. Porque eu tô te dando uma informação e tô dizendo pra você que por um outro lado tem uma outra coisa. Então eu tenho que me preocupar com duas coisas. Uma mais a outra. Exatamente. Não tem que olhar só por um lado. Eu tenho que olhar por um lado e pelo outro lado. Então eu estou o quê? Somando uma informação. Você percebeu que eu também não li a questão, assim como o Daniel. Óbvio que vocês vão ler, vão dar uma atenção especial. Só que vocês se desesperam. Exatamente isso que o Dani falou. Ai, meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei a língua inteira. Eu vou ter que olhar palavra por palavra. Língua inglesa e língua espéuola não é tradução. É entendimento do global. Se você entende o global, você resolve a questão. E você vai munido desses detalhezinhos. Tá vendo um no lugar do outro. Bacana, você vai e marca. Rapidinho. Aqui, o que acontece? Nessa segunda aqui, óbvio que você tem que dar uma olhadinha aí neles. Tanto no Mientras quanto no Sinembargo. Eles caem muito. Então vem cá. O que é esse Mientras? Esse Mientras dá a ideia de simultaneidade. Então ele está sempre dando ideia de simultaneidade. Porque é enquanto. Então enquanto eu faço alguma coisa. Vamos ver aqui na frase. Mientras lolemos. Então, enquanto nós estamos lá lendo alguma coisa. E Sinembargo, Sinembargo, ele dá a ideia de adversidade. É o meu porém. Que é o but. Que é o but. Exatamente. Então é o meu porém. Se ele é o meu porém, ele é minha, o quê? Contrariedade, é minha adversidade. Eu vou olhar aqui pro meu texto. Então eu tenho simultaneidade com Mientras e adversidade com Sinembargo. Matei a questão também. Sem poder ler. Agora eu vou fazer até o seu aluno, Rê. Quando você percebeu aqui, explicou pra gente que o Mientras já era simultaneidade, você de cara já conseguia matar toda a questão. Exatamente. E o Mientras é o mais tranquilo. Porque todo mundo consegue entender que ele é o enquanto. E quando eu digo Mientras lolemos, então enquanto nós estamos o quê? Lendo alguma coisa. Então você já matava a questão inteira só com ele. Mas quando você vê o Mientras, o Sinembargo, ou o Butch, ou qualquer outra coisa, você se desespera, que você diz assim, meu Deus, agora eu não consigo fazer. Mas você consegue. Simples e fácil. É só lembrar as coisinhas básicas dele. Bacana. O próximo tem aqui, ó. Um Ocea. Se eu tô fazendo Ocea, eu tô fazendo o quê? Tô explicando algo pra você. Eu te dei uma ideia e falei, ou seja... Ou seja, caso você não tenha entendido, eu tô te explicando dessa forma. Exatamente. Então é óbvio também que ele é uma explicação. Então, legal, né? Então a gente sabe que cai bastante, cai restricção, rectificação. Mas o que mais vai aparecer e que tem mais relação com aqui, ó. Ocea, efetuar um transfer de ideias. Ou seja, eu falei alguma coisa que eu não trouxe pra vocês, pra não ser muita coisa. Ou seja, estou lá explicando que eu vou trazer também um transfer de ideias. Beleza, bacana. Olha aqui também, ó. A continuação se puxou o camisão de la abuela e se acurrucou em el lecho. La expressione subraiada, a continuação. Se eu tô falando, não pode ser a causa. Por quê? Não tô falando nada de causa e consequência aqui. Sim, nada aconteceu por causa disso. Nada aconteceu pra ter isso. Como resultado disso. Eu não tenho finalidade, porque eu tô dando uma continuidade a isso. E não um objetivo. Exatamente. A concessão também não. Eu vou ter quem? O tempo. A continuação. Então, no meu tempo, eu tenho mais alguma coisa pra te dizer. A continuação disso. O que eu achei bacana dessa questão que você trouxe, Rê, é que ela tem umas palavras meio complicadinhas, de repente, pra galera, né? Do tipo acurrucou. Acurrucou é nem lecho. É, mas de repente é uma palavra que não... Essa aí não é uma palavra que você pode se apoiar na similaridade com português. Não pode. Você tá vendo? E não fez diferença pro seu entendimento, porque você já foi preparado pro acontinuação. Não é isso? Exatamente. Bacana. E aí, ó, você percebeu que, apesar de serem línguas diferentes, a prova tá estruturada muito parecida e os tipos de conectivos são muito parecidos. Exatamente. Vamos lá, galera. Seguindo aí, uma coisa que me chamou muita atenção pra mim, que as pessoas têm muito medo, é a tal da voz passiva, né? Aí eu botei uma explicação pra vocês aí, né? A voz passiva é esse tipo de oração ou frase, né? Em que uma ação, ela é mais importante, ou o objeto que sofre a ação acaba sendo mais importante do que aquele que a pratica, né? A gente tira um pouquinho, né, do autor, atenção do autor, e a gente joga pra aquela, pra própria ação ou pra aquilo que sofreu. A ideia, ela é muito parecida no português, no espanhol é a mesma lógica, não é verdade? Eu tô dando mais atenção, né? O livro foi escrito, o livro é mais importante do que quem escreveu nessa frase, é isso? O carro quebrou, o carro foi quebrado. Não importa quem quebrou, o que importa é que ele quebrou. Beleza. No inglês é a mesma coisa. A estrutura vai vir assim, galera, ó. Você vai ter aí, ó, pra fazer, você vai ter aí, ó, o verbo to be, que vai tá no tempo verbal relativo, foi, será, né? No caso aqui eu botei was, e aí o verbo principal no participe passado, no caso fixed, né? Então the car was fixed by the mechanic, né? O carro foi consertado pelo mecânico. O que me importa é que ele está o quê? Bom, bacana. Só que todo mundo se desespera porque, assim, vai ter aquela complexidade enorme, né? Deveria ter sido consertado. E aí você tem uma, né, uma locução verbal imensa, né? Um verbo atrás do outro, Daniel, mas e aí? Vou me desesperar, não vou conseguir fazer. A dica, galera, é a seguinte. Pra ter voz passiva, você precisa de verbo ser e estar. Então você precisa de verbo to be. E aí você tem uma gama muito pequena de conjugação de to be em inglês, né? Você tem am, is, are, presente, você tem was, were, passado, will, be, futuro, would, be, e aí ele aparece. E você tem o been. Isso é porque o som é fácil, né? Não, a inglês é patética, tá vendo? Você tem aí cinco, seis formas de o be aparecer ali na frase. Dunning significa que se tiver to be a voz passiva, óbvio que não. We are teachers. Nós somos professores, isso é a voz passiva. Mas, né, se pra ter voz passiva tem que ter. Sabendo dessa maldade, você vai pra prova e vai tentar eliminar opções. Você tem quatro, imagina se você elimina duas, você já fica ali, opa. Você já sabe que tem que ter o verbo to be? Perfeito. E aí, ó, a UERJ fez o seguinte, galera, ó, botou essa questão aí. Sem ler a questão, o que a gente vai fazer? A gente sabe que ele quer, ó, aquilo que tem a presença de voz passiva. A gente, é isso que ele quer. Então tem que ter o to be, então. Tem que ter o to be. A gente analisa a primeira frase e, ó, não tem verbo to be em nenhuma delas, tá vendo? Não tem, sim, não tem. A gente analisa a segunda frase, ó, e não tem verbo to be em nenhuma delas, ó. Nenhuma das palavras, nem tô lendo as palavras, hein, galera, só tô procurando o to be. Na última aqui, porque eu já sei a resposta, claro que eu fiz o material, você tem assim, ó, também outra que não tem nenhuma verbo to be. Aqui, ó, o verbo to be tá aqui, ó, achei, bin. Então, nesse caso, a UERJ ainda foi mais bacana ainda. Ela botou das quatro, só uma que tem o to be. Poderiam ter duas? Poderiam. Mas o macete aqui, essa hora do esquenta, é assim, estou desesperado. O que eu preciso saber? É isso. É isso. Então essa voz passiva, ela pode aparecer, ela é estruturalmente mais complicada, mas se a gente tiver essas dicas, a gente resolve rapidinho. É o que a gente fala, é porque a gente fica, eles ficam, né, acho que os alunos inteiros, eles pensam assim, caramba, mas o ENEM, então é mais fácil porque ele é interpretativo. Mas a UERJ, ela não é difícil em língua estrangeira. Não. É porque desespera, porque você vê um monte de conectivo, um monte de conjunção, um monte de ideia, a voz passiva, que você não tá acostumado, porque você sempre estuda muito a interpretação textual, né? Perfeito, né? Só que é muito mais fácil de pegar o lance. Porque você consegue criar mecanismos de macetes dentro da gramática. De eliminação. De eliminação. De eliminação, perfeito, o Rê. Exatamente. É isso aí. Aí a Renata achou em espanhol esse tema aí chato demais. Não, tá lindo. O que que acontece? No espanhol, a voz passiva não aparece, nunca apareceu nas provas, pode ser que apareça, óbvio, pode ser que apareça, Pode qualquer coisa, né? Sim, tudo pode acontecer, mas não é algo recorrente. Já a anáfora e catáfora é algo recorrente. Então é uma coisa que aparece nas provas de língua espanhola, como aparece também nas provas de língua portuguesa, né? Então vamos dar uma olhadinha nela. Presta atenção. A anáfora, assim, malusiona um nome que viene antes en el discurso. Então, ó. Renata no se rinde. Elia es una luteadora. Então esse elia vem aqui pra voltar a quem? A Renata. Pra eu não falar. Renata no se rinde. Renata es una luteadora. Então eu trago esse elia pra fazer uma substituição e pra eu evitar essa repetição de palavras, né? Quando eu penso na anáfora, olha que legal que eu dei aqui uma diquinha, ó. Anáfora, vem ana. Então vem antes. Tem um an. Ah, bacana. Macete. Mais macete, galera. Macetezinha, exatamente. Então eu tenho o an, que é o nome, antes de quem? Do meu substituto, da minha pessoa que vai substituir, né? Do meu pronome, do meu complemento. Já a catáfora, não. A catáfora, ó. Primeiro tem quem? O pronome. Depois, el nombre a que se refiere. Le dije a Daniel que estudiara. Então eu tenho primeiro quem? O meu pronome. Depois, pra quem eu disse isso? Pro Daniel. Daniel. Óbvio que tem outros exemplos, mas esses são os que mais caem. Mas óbvio, né? Ali estavam todas. Carmen, Maria e Josefina. Primeiro eu disse quem estava, primeiro eu disse o que vai estar, pra depois dizer quem estava. Depois eu enumerei. E não só um com pronome. Também pode ser o quê? Adverbios. Então, me boi de vacaciones a Espanha. Ali, arei um curso de espanhol. Então esse ali volta pra quem? Volta pra minha Espanha. Beleza? Então eu trouxe duas questõezinhas, uma de anáfora e uma de catáfora, pra vocês perceberem que também não é nada impossível. Até porque vocês vão perceber que na própria resposta da UERJ, ele não te dá muita alternativa. É tudo muito distante. Então você consegue matar muito fácil. Então vamos lá. Aí eu vou só dar uma interrompida na Rê, só porque já que anáfora e catáfora são coisas bem do espanhol, uma coisa no inglês é, galera, você vê os pronomes que se ligam, é mais ou menos a mesma ideia. De vez em quando eles usam uns pronomezinhos e perguntam a que ele é bem, tá se referindo, tá? Isso acontece de vez em quando. É claro que mais forte no espanhol, porque é uma língua bastante pronominal, né, e aí no inglês não é tanto, mas de vez em quando eles gostam de pegar assim esse it aqui, é relativo aqui. Então é bacana você ficar ligado, é bom que você pega a explicação da Renata e já usa pra inglês também. É, esse aqui, a gente não tem um macetezinho tanto quanto, né, lá pra descobrir com os próprios conectivos aqui, eu preciso ler. Até porque eu tenho que saber se o termo já foi referido ou não. Então eu não consigo fazer isso tão rápido assim. Então você já sabe, tem anáfora, tem catáfora, é melhor voltar no texto. Essa você tem que voltar. Por quê? Porque você não vai conseguir descobrir sem olhar o que tá escrito antes. Como eu não ia trazer o texto pra não ficar muito grande, a gente não perder muito tempo, eu trouxe do ladinho a quem tá se referindo, porque a gente vai conseguir descobrir muito rápido. Ou seja, você trouxe a frase inteira. Trouxe a frase inteira pra ficar mais prático. Então vamos lá. Então ela corresponde textual se chama anáfora, o procedimento de utilizar-se um término para referir-se a algo já enunciado. Ou seja, ele mesmo te disse o que é essa anáfora, se você tivesse dúvida, né? Então ele já te disse que você tem que achar alguém que tá se referindo a algo que já foi dito anteriormente. Então vamos lá. Quando eu leio a letra A, desde esta fecha hasta 2016. Então vou lá. Las motivaciones de fondo que llevara la gente a las calles são muy amplias. Desde esta fecha hasta 2016, Brasil será a sede de los más importantes eventos del deporte mundial. Aqui eu não volto a nada. Eu tô continuando, ó. Desde a data de hoje até 2016, o Brasil será a sede dos mais importantes. Então eu não estou retomando. Se eu não estou retomando ideia nenhuma, eu já posso cortar essa aqui. Vou pular a B porque eu sei que é a resposta. A letra C. Pero vale esta pregunta. Era necessária la re-reforma? O que acontece? Quando eu falo pero vale esta pregunta, a pergunta ainda vai ser o quê? Mencionada. Se a pergunta ainda vai ser mencionada, eu não posso dizer que é uma anáfora porque ainda está mencionando. Então também já posso cortar a minha letra C. Perfeito. A letra D diz Percebe que não está voltando nada. Está dizendo Coneste titular. Então eu vou falar Vem depois de novo. Uma anáfora. Não vem antes. Então eu também corto. Ou seja, não tem nem como você ficar na dúvida porque ele já te disse que é um procedimento para usar algo que já foi. Caso a nomenclatura não te seja familiar ele já disse pelo menos o que você procurar. Exatamente. Como ele já disse o que é mole. Olha aqui. Olha que diferença. Por citar um exemplo particular, o estadio Maracanã havia sido integralmente reformado para os Jogos Panamericanos de 2008. O rugoso pressuposto havia sido aprovado barra a justificação de que o escenário quedaria listo para o Mundial de 2014. Mas nada disso sucedeu. O que não sucedeu? Tudo anteriormente. Tudo que eu falei anteriormente. Então eu usei ele para quê? Para retomar tudo que eu já tinha falado. Então eu tenho minha anáfora eu tenho a minha letra B. Agora repara galera que o eso do espanhol pegou um monte de ideias. No inglês você vai ter isso menor. Você vai ter assim o et representando uma coisinha específica. Exato. Até pode ser a ideia mas é menos. Então aqui ele expressou a ideia inteira que ele falou anteriormente. Se é uma anáfora ele tinha que falar do que antes. E nos outros exemplos você só tinha coisas que vinham posteriores. Só depois. Então eu não tinha como errar. Era mole. Beleza? Vamos para outra rapidinha aqui de catáfora. A catáfora então você já sabe. Un elemento del texto remite a otro que va aparecer posteriormente. Ou seja, ele sempre explica. Sempre explica. Então por isso que fica fácil porque a gente não tem que ter essa dúvida de se, ah não não sei o que eu faço não sei se é anáfora Qualquer uma ou qualquer outra. Porque ele vai te dizer se é posteriormente ou anteriormente. Legal. Então não tem como errar. Então vamos lá. Esta última aula del feminismo no secrela idea del universal de mujer ya no ataca a las barbias. Não está falando nada com nada, né? Não. Está aí falando Você pegou qualquer frase do texto e jogou para você. Ah, isso acontece galera. Às vezes ele pega qualquer frase para utilizar o texto para dizer que o texto foi utilizado na questão Ele joga qualquer frase mesmo que nada tenha a ver com aquilo que está sendo pedido. Tá bom? Aí não pode ser o que? A minha letra A. Letra B. Este es um feminismo que no funciona em término de ele ou se nosotras e que no trata de ocultar la feminidad. Também não estou fazendo nada posterior nem mostrando nada. Também não pode ser a minha letra B. Mais uma frase aleatória. Mais uma frase aleatória. E que antes que como mulher você se reconhece como indivíduo ou como pessoa e que frente a isto o feminismo é innecessário. Outra frase que não faz o que? Nada com nada. Olha que diferença aqui na letra D. Colômbia necessita um feminismo forte que desmienta esta ideia de que as mulheres se saltam mutualmente ao iugular. Então, olha aqui. Qual é a ideia? De que as mulheres se saltam mutualmente ao iugular. Primeiro ele diz esta ideia e logo depois ele diz qual é a ideia. Bacana. Então, ele está fazendo o que? A minha catáfora. Agora, me corrija se eu estiver errado. O que é bacana desses dois exemplos é que ele usou por exemplo dois pronomes demonstrativos. O que é legal para a galera se ligar é que se tem um pronome demonstrativo já se liga nessa opção. Pelo menos separa ela. Que pode ser. Exatamente. Bota uma estrelinha do lado e fala vou olhar depois. Porque ele vai poder provavelmente ele vai retomar para você logo nesse pronome demonstrativo para poder te ajudar a resolver a questão. Beleza. Então, mole também e nada de dificuldade para pensar. Resolve fácil. Beleza. Seguindo aqui com a nossa aula a Rê vai falar um pouquinho e eu também de uma coisa que acontece na prova de linguagens, né Renata? Linguagens. Então, você tem assim. Ainda mais com esses livros agora, né? Ainda mais com esse com a pegada da literatura. Com esse livro então desse ano. Beleza, galera? Então, a gente fica aí preocupado com a questão das figuras de linguagem, né? Que elas vão trazer uma outra textura para o nosso texto, né? E aí, o que acontece? Tem aquelas que são um monte, mas tem aquelas que eles adoram em língua inglesa e certamente tem aquelas que eles adoram em língua espanhola. E aí, a gente vai falar para vocês aí o que que é, né? O que que são melhores figuras de linguagem e quais que costumam cair mais para você chegar na nossa prova pelo menos. E aí, galera, se você está estudando para tudo, a gente acredita que sim e você precisa expandir isso para português, aí fica para o teu estudo. Mas você vai dar aquela, ó, dar aquela minguadinha para a língua estrangeira que já te dá um acalanto para o coração. Eu dou uma fulboazinha que eu botei tudo em português, porque no espanhol é a mesma classificação, né? Então eu busquei o português para você conseguir entender o que eu quero te dizer em espanhol. Em inglês é bem parecido, tá, galera? Vamos lá. Então, ó, tá show. Então, assim, as que mais caem, as que mais aparecem, né, lá na UERJ é a antítese, o eufemismo, a hipérbole, a personificação aparece muito sempre na, tá vendo aqui, ó, a personificação na alternativa. Mas nunca foi o caso de ser ele o marcado. Mas... Ou seja, eles botam como exemplo de existência. Exemplo de existência, exatamente. A metonímia é um que também aparece bastante e a metáfora aqui é a metáfora, né? Sempre, ele tá sempre ali junto com a gente. E aí é o momento que o inglês entra. Gente, não tem como você ir para a prova de língua inglesa e cair figura de linguagem, a probabilidade dessa figura de linguagem, desse figure of speech ser metáfora é assim, enorme. Primeiro você tem aí 70%, 80% de probabilidade de metáfora, né? E aí você reserva os outros 20, 30... Vai olhando as outras. Para as outras probabilidades, tá bom, galera? Vamos lá. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui da UERJ de 2016... Eu tenho toque, Renata, deixa eu apagar aqui a que você terminou. Porque o professor tem probleminha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha só, olha que legal. Creio que ela triste perda desse número... Como é que ele é que isso? Senhor Manton? Manton? Sei lá. Seymour. Seymour. A gente pode dar uma americanizada na parada. Seymour Manton. Então tá ótimo. La lista de los que nos han derrado em 2014. Então olha só, primeiro ele fala que teve uma triste perda de alguém, depois ele diz que é uma lista dos que nos han derrado em 2014, ou seja, as pessoas que nos deixaram em 2014. O que ele faz aqui? Ele pega uma figura, ele pega algo para mostrar para você e dar uma suavizada. Para não falar assim, ó, morreu. Então ele pega algo. Quando vocês falam com as criancinhas que são pequenininhas, ah, foi para o céu para poder dar essa suavizada, isso é uma figura de linguagem. E aí ele traz, e aí você tem que saber que essa figura de linguagem faz isso, porque aí você não resolve a questão sem isso, não tem jeito. Ele até te diz, ó, se observam na figura de linguagem que busca amenizar la información sobre la muerte ter personalidades. Ou seja, ele até te dá a explicação. Sim, no espanhol ele sempre dá a explicação do que está acontecendo. Não é fácil. Não, não é fácil. E aí, olha só, o eufemismo, ele tem o quê? O objetivo de suavizar uma palavra ou uma expressão que possa ser rude ou desagradável. Se você sabe disso, você já mata a questão mole. Mole. Porque, óbvio, é a antítese, né? Então eu tenho sentido de opostos, a hipérbole eu vou ter algo muito mais exagerado, né? E a personificação eu atribuo, né, a seres irracionais, algo, né, de movimento, ou inanimados. Animação, alguma coisa assim. Exatamente. Beleza. Então, se você, aqui você tem que saber. Então, pelo menos essas aqui, eu botei em português para dar uma ajuda, isso aqui tem que estar na sua cabecinha para chegar na hora da prova e não ter dúvida. Mas o bacana é que a Renata separou vocês de um monte. De um monte. E aí, Dani, como é que funciona essa língua inglesa? Você tem figures of speech, né? Aí eu trouxe aí a imagem do nosso querido Shakespeare para poder dar uma embelezada. Galera, aí tem a explicação, mas o legal é a gente perceber que em inglês também as que mais aparecem são metáfora, metaphor, você tem um pouco de comparação que em inglês a gente chama de simile, tá? Que é você estabelecer comparações e cuidado, porque às vezes algumas comparações são meio metafóricas e aí você tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Para saber qual é a metáfora e qual é a comparação. E qual é a comparação. Perfeito. Você de vez em quando você tem uma coisa meio antitética, né? Que mais se prefere o paradoxo, né? O paradoxo do que a antítese pelo menos em língua inglesa. Eu prefiro antítese. Antítese bacana. E às vezes você tem um quê de ironia? Ali um ironizinho ali. Que eu acho que é o mais difícil, né? Que eu acho que é o mais difícil. Para quem é da língua estrangeira. Porque tem um quê de às vezes de muito próprio da língua e aí você se confunde. Dani, como é que isso pode aparecer? Às vezes aparece como a Renata colocou em espanhol. Ele te dá a frase e pergunta o que que tá rolando ali. Qual é a figura de linguagem ali. Tá? E às vezes não. Às vezes ele avisa pra você que aquela frase é uma metáfora. Apresenta uma símbolo. E pede algo igual. E aí te pede alguma explicação ou a relação. Relação. Ou pede outra frase. Ou pede outra frase. Que tenha o mesmo sentido. Que tenha o mesmo sentido. Bacana. Em inglês aconteceu isso aqui, galera. A gente fica um pouquinho mais difícil da gente entender isso aqui sem o texto inteiro. Mas eu vou brincar um pouquinho com vocês. Aqui ele deu um fragmento pra gente que é You missed the starting gun. Tá? Assim, você perdeu. Aí ao pé da letra fica bem feio. Fica a arma de começo. E aí o que é interessante, galera? A gente perceber que a palavra start que é um verbo que recebe ing que vocês acham que é sempre o ando, ando, indo no português, o ing tem uma porção de funções em inglês inclusive de criar adjetivos. Então você tem gun que é um substantivo você tem starting na frente dele transformando aquela arma em arma de começo. Então eu tô caracterizando eu tô tendo ali na verdade um adjetivo. Tá? Então uma arma de começo. E aí qual é a maldade que ele faz? Ó, ele já joga você por exemplo crime pra você, ó ser ligado a gun. Só que ele tá avisando pra você que é uma metáfora. Hum, tô vendo a metáfora não pode ser crime porque ele é igual. Perfeito, Rê. Se é muito literal já na metáfora. Perfeito, né? E aí você tem assim a palavra, ó o start que pode levar por exemplo a ideia, ó missed que é uma palavra muito de perda de trem perda de de alguma condução que você tenha e aí você já vai querer se ligar a train e a station. Só que aí também já é. Ele leva a maldade pra você ele bota palavras que tenham a ver com as outras palavras Mas aí não é metáfora. Mas aí não é metáfora. Então assim se ele souber significado de metáfora não tem como ele errar. Ou pelo menos ele já vai eliminando. Sim. E aí ele já vê o que que não tem nada a ver aqui de tudo literal. O que que não se corresponde a nenhuma dessas palavras de maneira literal? Quem é? É a palavra sport. E aí você marca porque a gente tá sem o texto. Mas vamos a arma de começo, Rê é aquele tiro que faz os que é usado nos esportes pra dar largada. É o tiro de largada é a arma de começo. Então é usado onde esse tiro? No mundo dos esportes. Só que assim eu já sabia disso porque eu cheguei pra ler. Mas digamos que eu não soubesse eu vou me apoiar no conhecimento de metáfora tirar a literalidade do isso aqui e isso aqui e não pode ser outra coisa e consigo resolver com os macetes e isso apareceu assim na UF. É muito macete. Bacana? A Rê falou que tem uma coisa muito importante em relação a pontuação. Rê, o que que é isso? O que acontece? A pontuação é uma coisa simples, tranquila mas ela aparece muito na UERJ e aí você fica assim poxa, mas logo a pontuação mais óbvio, né? Que ela aparece com um misto, né? Um Q de A e olha só dá uma olhadinha que provavelmente ele não fala assim o que que é uma comia? O que que é uma raia? Não é isso. Mas ele coloca eles lá e pede pra você entender por que que está colocando. Ou seja, qual é a relação com aquela pontuação que está estabelecendo? Está estabelecendo dentro do meu texto Isso que é legal Então assim, eu trouxe óbvio aqui todos os signos de pontuação pra você dar uma olhada mas é muito fácil você tem só que dar uma olhadinha no próprio texto Então olha só Esta pressão sociocultural transmitida e potenciada por os meios de comunicação e a publicidade educa ou mais bem adoctrina a população sobre os benefícios da imagem Olha a imagem E o corpo perfeito Ah, então essa é a questão que você falou que retoma o tema que é relevante então não só pra inglês mas pra espanhol Sim, exatamente pra parte da imagem da beleza Então ele diz assim corpo perfeito entre aspas Por que que será que ele usou então as comias pra poder botar e dar essa ideia Aí ele vem aqui Ele já te mostrou aqui ou mais bem a doctrina Então ele está algo que ele está falando que não é legal Os benefícios Óbvio, tem o texto inteiro que fala sobre isso E aí ele diz que ele é utilizado com diversos objetivos porque não necessariamente vai ter a mesma finalidade sempre E repara que foi o que você falou né Ele vem, ó recursos tipográficos Ou seja, ele está dizendo pra você a importância da pontuação É importante pro texto inteiro ter uma pontuação e você identificar que nem sempre vai aparecer a mesma pontuação E com o mesmo objetivo E com o mesmo objetivo Exatamente E aí, nesse caso você consegue entender quando ele fala que os meios de comunicação estão te educando a você ter uma imagem com o corpo perfeito ele está dando o que? Uma crítica a tudo isso de que o que é a imagem por que a imagem é assim por que tem que ser desse jeito Aquela pausa, né Corpo perfeito Até que a gente mesmo faz quando a gente vai conversar sobre alguma coisa a gente está falando de alguém A gente mesmo faz a mãozinha A mãozinha As aspas no ar Exatamente Aqui, nesse caso ele está criticando que não existe esse corpo perfeito Se você tivesse dúvida pelo Educa que também dá pra tirar porque não é uma doutrina não pode estar algo te mandando mas o corpo perfeito você mata Já de cara Exatamente É perfeito Bacana Aqui também tem uma rapidinho Não, vai Manda ver Só um minuto Vou te ler aqui pra tu Pô do céu Ó Ou seja Que vale mucho más la pena el esfuerzo de quienes hayan inventado na película Por mal que sea que no estras opiniones Está vendo que está aqui com as raias E esse por mal que sea é a opinião de quem? De quem está falando Não vale muito a pena o esforço de quem tem inventado essa película Por mal que seja feita essa película Então eu não estou dando um dado Eu não estou dando uma dúvida e eu não tenho uma informação Eu estou dando um comentário Que a pessoa acha Ou seja, ele pausa a ideia que ele está seguindo meio distanciada e se coloca Se coloca pra dizer que mesmo que seja por mal que seja É o comentário pessoal É o comentário dele Beleza Então ele usa as raias pra poder explicar Bacana Então isso aparece bastante A coisa das aspas dos quotation marks é até possível de acontecer Mas você reparou que a Renata trouxe duas questões de pontuação claras Claras Ou seja tem que se preocupar com a pontuação Sim Sim, tem mais quatro Eu trouxe duas Mas tem muito Aparece muito Ou seja Você trouxe duas pra ficar perdendo na sua hora Não, mas verdade Beleza Já em inglês galera A gente vai falar sobre verbos especiais Aí eu trouxe pra vocês galera Pra vocês se ligarem Se a gente vai ler texto Se a gente vai ler texto Se a gente vai ter muitos tempos verbais Existe um grupinho de verbos que são muito especiais na língua inglesa que a gente chama de model verbs Os model verbs são verbos que são verbos auxiliares Ou seja eles vão sempre vir acompanhados de um verbo principal Só que ao contrário dos verbos auxiliares que a gente usa pra conjugar o simple present o simple past o simple future o present perfect Eles têm uma função maior do que simplesmente marcar tempo verbal Tá ok? Que em português você tem as desinências números especiais no mesmo modo temporal enfim No inglês a gente tem os verbos auxiliares pra isso Só que eles não têm função semântica por exemplo E eles não têm função por exemplo com exceção daquela de ênfase que a gente falou do do did ele não tem uma função de idréia A gente chama essa ideia especial transmitida por esse verbo modal galera de modality Por isso que a gente chama de modal verbs Essa modality essa special idea ou special ideas ideias especiais que são transmitidas próprias de cada verbo modal E essas ideias podem ser variadas e alguns deles podem ter mais de uma Você pega por exemplo o verbo poder em português quando eu falo eu posso te ajudar eu tenho a capacidade de ajudar Quando eu falo assim eu posso me atrasar eu já estou falando de possibilidades Quando eu chego pra você você pode fazer isso pra mim ou eu estou te fazendo um pedido ou estou te pedindo uma permissão Então o verbo poder vai depender do português claramente do contexto que ele está sendo utilizado Só que é o mesmo verbo Sim Em inglês não Você vai ter um verbinho especial para cada uma dessas Espanhol é igual ao português É O espanhol é igual ao português Não Foi o que eu disse Então galera Esses verbos eles podem alterar diretamente a sua interpretação Super Se você tem um pode de 3, 4 formas diferentes em inglês aí você tem can, may, might por exemplo É claro que a gente tem as devidas conjugações e tal Mas você vai ter ideias expressas por ele de maneiras diferentes Sim, exatamente Bacana Acontece o seu espanhol também Essas ideias As ideias Aparece a ideia Aí bota o verbo Tipo importava Aí pede qual é a ideia Se a ideia já terminou Se ela está começando Isso é bacana Isso é bacana para os tempos verbais Que é o caso present perfect Past perfect que eu mencionei lá no início da aula Exatamente Mas os modais por trazerem essas ideias especiais Eles vão influenciar diretamente o seu entendimento do texto Isso é o ponto principal dos modais O segundo é Eles não só caem em questões como eles complementam questões de outras gramáticas de outros temas gramaticais Teve uma questão muito engraçada que eu deveria ter trazido aqui para a galera que ela veio assim Ela vinha com a pergunta e a opção A era should blá blá Letra B should Letra C O should ele apareceu nas quatro Se você não sabe o que é should sinto muito Você não vai entender o que está sendo abordado Exatamente Então o modal should por exemplo traz consigo uma ideia normalmente de guiamento de aconselhamento de algo que você deveria e não deve mas deveria seria bom que você fizesse E ele conseguia descobrir pelo texto não? Olha Interpretativamente a gente vai ter que falar sobre aí a gente vai cair dentro da possibilidade ou não de uma inferência de significado pelo contexto Que aí já é uma coisa super bacana por exemplo para o Enem não que não seja inútil para o Erd tá galera mas né já que a gente interpreta mais precisa de mais entendimento textual E aí os verbos modais galera são esses aqui ó São Árvore de Natal Árvore de Natal Ah tá cheio de Árvore de Natal Isso aqui não é Árvore de Natal Gente Olha só É o pisca-pisca Essa Renata Olha Não é Árvore de Natal Luz Pra trazer luz pra vocês Luz pra vida Pra você se ligar Tá Não quis botar os meus aí É importante Tá Fica a luz na cara Tá bom Então Ai Sem noção Aqui Você tem Vamos lá O Can You Could Que aí a gente tem A ideia de Pode E podia Ou poderia Só que o meio Might Fazer a mesma coisa Aí galera O que eu recomendo Pra vocês Dá um momentinho Seu Vai lá pro site De busca Vai pra tua gramática Vai pro teu livrinho Do curso de inglês E vai olhar Cada um deles Possibilidades Que eles têm O Can por exemplo Indica uma habilidade Que você tem Uma capacidade Que você tenha I can speak English Renata can speak Spanish Não é isso Então demonstra uma habilidade Que nós possuímos O May por exemplo Já pode indicar Uma possibilidade O Might também Às vezes o Might Expressa uma possibilidade Mais remota Ou não Vai depender do contexto Por exemplo It May Rain Pode chover Sim ou não Possibilidade It Might Rain Pode chover Ou não A Renata por exemplo Você gosta de flores Eu gosto Renata gosta de flores Se eu digo que eu vou comprar Flores pra Renata Eu vou dizer Renata Might Like The Present Ela provavelmente Ela poderia gostar Desse presente Por quê? Porque ela gosta de flores O contrário Seria uma pessoa Então cada palavrinha Esse pode Tem a peculiaridade Isso Aí por isso que eu botei Galera Esse grupinho Pertinho aqui Que é o grupo Que eu chamo Grupo do Poder Tá bom? E esse poder Pode ser variado Você vem com o Should Que a gente costuma Traduzir aí como Deveria E aí ó Falando pra vocês brevemente O deveria De guiamento De aconselhamento De aconselhamento E de sugestão You should see this movie Você deveria ver esse filme É legal É bacana Eu vou deixar o Shell quietinho Aqui que eu já vou falar sobre ele O must O must é quem manda em você O que você deve fazer Que é a sua obrigação Bacana E aí você tem dois Que às vezes a gramática Chama de Semimodais Que é o Head better E o ought to O head better é aquele assim Digamos a tua mãe O teu responsável Tá bolado com você Porque você não tá estudando Pra UERJ Aí ele vai dizer assim Melhor você pegar Sabe aquele alerta? Aquele melhor Aqui da mãe Sabe? Melhor você Esse é o head better Ele não chega a ser o must Mas ele tá abertinho Tá? A sua avó Vai chegar pra você Vai dar o que? Um conselho, né? Ela vai dizer que você deveria E o ought to Ele é parecido aí com o should Tá? Essa ideia de deveria É um conselhinho O will e would, galera Eles são verbos Tanto modais Como verbos de expressão De tempo verbal Só que algumas gramáticas Consideram de modais Sabe por quê? Porque o will significa vontade Então ele expressa um futuro Que ele é ou incerto Ou que é aquilo que você quer Ah, sim E o would, se é um condicional Ele demonstrou uma condição Essa é a ideia especial dele E pouca gente sabe, galera Que o need pode aparecer Como verbo modal Não é comum Não é corriqueiro Não acontece sempre Mas vai que Cai um poema É Que tem uma estrutura Toda diferenciada Aparece o need como modal Qual é a ideia transmitida Pelo modal need? Necessidade Bacana? E aí, ó Eu botei pra vocês As ideias aí, ó Pode ser de Capacity, ability, skills, permission Necessity, obligation Prohibition, request Warning, condition Possibility Todas essas ideias aqui São expressas por esses modazinhos aí E aí eu deixei o shall Pra falar depois Por quê? Galera, o shall Ele é menos comum No inglês norte-americano Ele é mais usado Pra alguma sugestão É o nosso bora Bora fazer isso, né? Renata Shall we have some pizza tonight? Ou seja, Renata Bora comer uma pizza Essa noite, né? Shall we start our class? Bora começar a nossa aula Ele é mais utilizado No inglês americano Pra isso Porém, no inglês de britânico Na variante britânica Ele aparece, por exemplo Pra expressar futuro Né? Então, só que ele é um futuro Mais insertivo Por exemplo Renata If you don't study You shall not pass Renata, se você não estudar Você não vai passar Não vou Então eu tô sendo Eu tô sendo argumentativo Eu tô forçando esse futuro É, um incisivo mesmo Incisivo Perfeito, Ré Então, galera Se você tiver um texto ali Britânico E aparecer o shall Ele provavelmente indica um futuro Com algo mais incisivo Bacana? Então, fica essa dica Sobre o shall aí pra vocês E aí, Dani Cai assim, por exemplo Pede, dá a frase E aí ele logo pede Pra você dizer A ideia que essa frase Está expressando É possível Porque aí ele vai disfarçar De interpretação É, então Não é que acontece isso Ele disfarça Por isso que é uma Terceira questão de interpretação Isso E não é E não é É uma gramática interpretativa E ali é aquela mistura Aí ele coloca o verbo Bota a frase com o verbo E fala assim Nessa frase aqui Qual a ideia que está sendo passada Perfeito E aí você volta ao texto Óbvio Aí você tem que voltar Porque pelo menos pra dar um Porque o can pode indicar Por exemplo, Renata É uma O que eu falei da habilidade Da gente falar línguas Mas ele pode indicar Uma permissão, né? Exatamente Aquela frase que a gente tem No cursinho de inglês Can I drink some water Não é isso? Pode assim, né? Não é isso? Melhor dizer May I drink Could I drink Mas vamos lá Can I drink some water Então assim Ele está pedindo uma permissão Demonstrando uma permissão Sim Posso, né? E aí você tem essa ideia Alterada Não é aquilo que você consegue Mas se você pode ou não fazer E quando você sabe o verbo Fica muito mais fácil Perfeito Aí a gente pega a gramática Ela vira um instrumento Pra aquela questão disfarçada De interpretação Galera, eu dei vários temas Vai dar uma olhadinha Nesses temas aí Vai dar uma estudada Vai fazer uns exercícios Se a gente tem tipologias De textos diferentes Vai dar uma lida Vai buscar as fontes Do que está rolando No mundo Exatamente Através de fontes reais Se a Renata falou pra vocês Que você tem espanhóis diferentes Por que não ler um artigo De um jornal argentino Depois um da Espanha Entra nos sites mesmo Na própria internet Baixa no Está no Instagram Coloca no Instagram Os jornais E rapidinho você consegue Pegar isso Já está lá a notícia Você está lá olhando Seu Instagram Apareceu uma notícia Apareceu uma reportagem E aí já facilita também Essa vida Perfeito A Renata separou Uns outros temas Que ela falou Que são importantes Para o espanhol Aparecem Mas não dava tempo De a gente falar tudo E aí antes de eu finalizar Como não teve um slidezinho Para o present perfect Para o past perfect Galera Ano passado Ou no ano retrasado Porque a gente tem Dois EQs Caiu uma questão Que por exemplo Galera Era a definição Do past perfect Que é uma ação No passado Antes de outra ação No passado Então uma vez que você sabe A definição Do uso Do tempo verbal Tá ok Você vai para a prova Pronto Para responder Qualquer questão Relativa ao tempo verbal Então tem alguns tempos verbais Que tem que saber Não tem como não ir Porque a West vai gostar Renata De um tempo verbal Que a gente por exemplo Não tem em português Ou que é meio esquisito Em português Que é o present perfect O past perfect O past perfect galera Claro que a gente tem em português Eu tinha feito A gente tem o mais que perfeito Ou a gente usa locucionalmente Não é isso Só que a gente ama Como é que usa isso Não sei Eles querem trabalhar Com aquilo que a gente usa Menos Do dia a dia Para estabelecer Separação da língua Da língua estrangeira Da nossa O que acontece com o espanhol É que tem um pretérito Perfecto compuesto Que a pessoa olha assim Ah então Se é pretérito perfeito É igual o nosso pretérito perfeito A ação concluída Ainda tem isso A nomenclatura de um Pode prejudicar Com a nomenclatura do outro Se você pensa No pretérito Perfecto compuesto Ele é uma ação Que começou no passado Mas ela ainda continua No próprio presente Então ainda não é concluída Então se eu estou usando O pretérito perfeito compuesto É uma ação não concluída Isso que a Renata está falando É um dos usos Do present perfecto em inglês Só que o present perfecto É tão Que ele não tem Só essa função Como ele tem outra E aí caiu Em duas questões Caiu Isso que a Renata falou Do present perfecto Para nós de inglês E caiu a outra função Em questões diferentes E aí Fica de olho nisso Vai dar uma estudada nele Bec, beleza? Rê, fala aí para a galera Quais são os tempos Que você separou Isso, rapidinho Então o que a gente Estava acabando de falar agora As ações dos tempos verbais Então eu tenho Ações que já foram Completadas Cuidado com o desarrollo Porque você pode não saber O que é Então olha só Quando ele pede Ações em desarrollo Ações em desenvolvimento Ou seja Que ainda não foram Concluídas Nós temos Coisas que é sempre repetida Então a coisa que eu faço Todos os dias Com frequência Ou iniciada naquele momento Naquele momento que eu estou falando Foi quando eu comecei a fazer a minha ação Então analisem os verbos Que trazem Esses pequenos detalhes Que vocês conseguem resolver A questão muito mais fácil Ou seja O que a Renata está falando Galera Exatamente o que a gente Falou sobre a definição Do tempo verbal Se você sabe a definição Do tempo verbal Você sabe se está Em desenvolvimento Em desarrollo Ou então still happening Não é verdade? Ou não Beleza? Aí tem óbvio Os tempos verbais mais importantes Então eu tenho o pretérito indefinido E aí Olha só Esse pretérito indefinido É o nosso pretérito perfeito Do português Então é ele que indica O passado acabado Ou seja A ação que começou E terminou no próprio passado Simple past Exatamente Então esse é o pretérito indefinido Que é esse passado acabado Cuidado para não confundir com o outro Porque ele usa o indefinido Você não sabe o que é isso Você fala Meu Deus Mas o pretérito indefinido Português Pra gente não significa nada Exatamente Nomeclatura Nomeclatura Beleza E aí você lembra Que ele é o pretérito perfeito Então ele é o pretérito perfeito Acabado O imperfeito cai muito Então lembrar que é o aba e o ia Então quando cai A aba e ia É pretérito imperfeito Essa ação é durativa Então é algo que acabou Nem terminou Então fica atento Bacana Pensando nos pronomes de tratamento Que é algo importante Então por exemplo No espanhol Não é só saber se é formal ou informal Não é só saber se é tu ou usted No espanhol é saber Que tem pronomes Que identificam o formal e o informal Ou seja É mais do que são as palavras São estruturas Que podem diferenciar Um discurso de formalidade Então quando eu penso No tu por exemplo Óbvio eu consigo fazer O te Eu consigo fazer Essa ligação São os pronomes Todas as variantes desse O que provém do tu Vai gerar toda uma Beleza Então todos eles É preciso ficar atento Porque pode aparecer Então você tem tu ou por exemplo Sim Tu ou su ou Então tudo isso Su ou já Entra para o usted Beleza Então você tem que ficar atento Com essa partezinha também Dos pronomes E lembrar que existe o formal e informal Ele pode perguntar inclusive Se o texto ele é mais formal Ou não Dependendo do tipo do pronome É no inglês já não vai ser pronominalmente Vão ter outros recursos Que definem a formalidade Ou não de um texto Mas eu não achei Nesses últimos três anos Alguma coisa que indicasse Essa formalidade caindo Não galera Impossível não é É nunca impossível E as expressões idiomáticas Fica muito difícil Para a gente trazer Imagina Em inglês também cai Tá Rê Uma expressãozinha Como aquilo é entendido Como não é Às vezes vem disfarçado de metáfora Às vezes a expressão idiomática Mas eu acho que a expressão idiomática Você consegue resolver com o texto Você consegue voltar Aí foi o que a gente falou Vai buscar no texto Vai inferir Aquele starting gum Por exemplo Apesar de ser uma metáfora A gente pode chamar de expressão idiomática Sim Arma de início Pô, Lendel, Caldo Todas são expressões idiomáticas Que entram Eu não vou focar tanto Na expressão idiomática Como a Rê tá focando Mas eu vou focar Nos falsos cognatos Por exemplo Sim Que caíram duas questões E aí é bacana Vocês verem Falsos cognatos São palavras Das duas línguas Que são parecidas Na sua escrita Às vezes muito parecidas No seu som Mas elas têm significados Diferentes Às vezes opostos Galera Por exemplo Caiu Actually Que aí Cai sempre Essa palavra Em tudo quanto é testinho Então né Actually parece Escrito Parece atualmente Mas na verdade É na verdade Ou de fato Então se caiu Se liga Ao contrário do Enem Que você tem que se preocupar Com o cognato Pra ele te ajudar a ler Na UER Você tem que se preocupar Com o falso cognato Pra ele não te destruir Exatamente Tá bom Essas foram as dicas Que eu separei Rê mais alguma coisa As minhas também Foram essas Então galera A gente fica por aqui Com vocês hoje Espero que Esperamos que As dicas que demos Sejam capazes de dar Essa norteada Nessa reta final Ela serve tanto Para esse aqui Quanto o próximo Se por um acaso E fica calmo Fica calmo Esse é o momento Deixa agitação Para a gente aqui A gente é super agitada Mas assim É o momento de você Não se desesperar De você entender Que você é capaz E você vai conseguir resolver Todos os seus problemas Dentro das questões Que você tem mais dificuldade Faça a ordem na sua mente Que é melhor para você Se é que você tem mais dificuldade É que não é menor dificuldade Perfeito E lembre que o inglês E o espanhol Eles estão aqui Para te ajudar A ter mais pontos Para subir aquela notinha Para chegar perto do A Exatamente A gente quer o A Então a gente quer chegar A gente quer chegar A gente quer o A Vocês já são nossos alunos Então a gente se importa Com o A de vocês muito É o resultado da nossa dica Certo? É isso Com certeza Então galera A gente fica por aqui Eu, Daniel de inglês Do QG do Enem Eu, professora Renata Duran Do QG do Enem Alright guys Bye bye Besitos